Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a Simone Félik do blog Eu e Minhas Plantinhas e se você não conhece, passa lá pra dar uma olhadinha. E também não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like, ok, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho dos meus cactos, Cleistocactus wintery. É um cacto bastante famoso aí entre os colecionadores. E esses cactos aqui eu não adquiri, eu ganhei, eu ganhei de presente. Suponho que eu deva ter eles há uns quatro anos. Eles demoram pra chegar nesse comprimento, esse primeiro vaso aí que vocês estão vendo bem compridão aí, ele demorou pra chegar nesse comprimento. Eu acho bonito que ele tem os espinhos amarelos assim de longe, eles parecem dourados. Eu acho um cacto bastante fácil de cultivar. E eu queria até mostrar mesmo hoje a flor que floresceu no outro vasinho. Eu vou até falar sobre o substrato que ele tá, eu replantei. E eu acho que eu postei lá no blog, mas eu não tenho certeza. Eu tive que enliar bem enliadinho, sabe, os espinhos dele pra não machucar, porque ele tem uns espinhos bastante agressivos. Esse daqui é o que floriu. A florzinha é uma florzinha bem delicadinha assim, estrelinha, na cor salmão. Aqui tá meio escuro. E eles estão meio sujos, ó. Eu não sei se é poeira, que sujeira que é que tem nos espinhos, mas eu não costumo jogar água na planta. Eu sempre, sempre, sempre rego sempre o substrato, nunca a planta. Ah, então, eu acho que qualquer dia eu vou dar uma regadinha nos espinhos pra tirar um pouco essa poeira e essas sujeirinhas que ele tem. Essa é a florzinha que floresceu. É uma florzinha bem delicadinha. Até essas pétalazinhas do centro, ela parece até que, não sei se foi formiga que andou mordendo a florzinha. E aí ficou, parece que meio picotada e eu não sei se é formiga ou se realmente foi... Se realmente é a forma mesmo da flor, eu achei bem intrigante. Mas bonita mesmo assim. Eu cheguei a colocar um granulado no dia do replante pra floração, que é um NPK granulado, que eu acho que vocês já conhecem também. Aí, eu acho que ajudou também no florescimento dela. E assim, quando ele tava na antiga prateleira, ele não floria. Ele não floriu. Eu imagino que eu deva ter eles há uns quatro anos e essa é a primeira floração dele. E ainda assim, uma florzinha só, né gente? E aí, eu espero que dê mais flores, né? Vou mostrar pra vocês. E pra mim, na minha experiência de cultivo, essa planta é super, super fácil de cultivar. Eu rego bem pouco, agora no verão eu tô regando um pouquinho mais, só que eu estou cuidando na quantidade da água. Eu não pego e jogo um copo de, por exemplo, 250 ml nesse vaso. Eu jogo um, meu, assim, digamos, dois dedos desse copo de 250 ml. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Dois dedinhos de água de um copo de 250 ml. Então, é o fundo do copo, entenderam? É pouquinho mesmo, porque os cactos, pra apodrecer, eles são danados. Ainda mais que o clima daqui, né? É um clima úmido. Até hoje tá chovendo e aí não dá pra bobear, né? Até porque eles estão bastante longe do habitat natural deles. A floração se dá agora na primavera e verão, né? Eu espero que eles deem novamente flores. O outro lá, nem sinal. E o lugar onde o meu tá, ele tá recebendo sol intenso direto, gente. Eu até não fiz a adaptação desse cacto. Eu fiz o replante. Eu cobri bastante, assim, com um jornal os espinhos pra não machucar. Porque, gente, ele machuca mesmo. Ele machuca bastante esses espinhos. Então, eu fiz o replante. Tirei do antigo lugar, que era a antiga prateleira, onde batia sol filtrado. Que não é o que ele gosta, porque eu já vi que o danadinho aqui gosta de sol intenso mesmo. O verão aqui tá sendo bastante forte. Quando dá sol, o sol é de rachar mesmo e ele tá adorando. E tanto que eu não fiz adaptação. Eu simplesmente replantei, coloquei nesse vazinho. Até botei uns cabinhos de arame novo ali. E ele não deu queimadura nenhuma, porque geralmente eles queimam. Eles, por não estar adaptados. Mas este aqui, ele, pelo contrário. Ele adorou. Ele até apresentou mais crescimento. E o local ali foi, assim, perfeito. Foi feito pra ele, assim. E não é sol da manhã, gente, que eu tô falando. É sol da tarde mesmo. Sol a pino, gente. Que começa ali pelas duas e vai lá até cinco horas, seis horas da tarde, eu acho. Eu acho que vai até seis horas da tarde. Eu não tenho bem certeza. Mas é sol da tarde. É aquele sol mesmo insuportável. Então, esse é o sol que ele tá gostando e que ele vai continuar tomando ali. Dali ele nunca mais vai sair, porque ele gostou, deu florzinha. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de deixar o seu like, ok, pessoal? Um abração a todos vocês. Tchau!